Ora já, via dele, eu vou até o fim do amor sem te perder Pois não for eu que eu vim, que me leva ao céu Apenas um beijo de carinho, um custo de mel Eu, 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 eu Eu, 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 eu Minha poeira, minha, minha Hoje o amor é o caminho que me leva no céu Averto beijos e carinhos com gosto de mel E eu, ea, 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 querem te amar, te amar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Se eu queria, Se eu queria, se eu queria, se eu queria, se eu queria Ora, cada dia mesmo que eu vou até o fim do amor por você Ora, cada dia mesmo que eu vou até o fim do mundo sem me perder Eu sei que vai dar fé, vai dar o meu amor por daí Não tem brincadeira, não tem que ser assim Já fudim na poeira, ia, ia Olha a poeira, ia, ia Ora que o dia tem que eu vou até assistir Eu vou até você Ora que o dia tem que eu vou até assistir Eu vou até o fim do amor com você Ora que o dia tem que eu vou até assistir Eu vou até o fim do amor com você